Me chamou no Whatsapp falando que essa peca deu um salve nas amigas pra encostar no mantelar Probeu até ficar louco, ebola que a hora é essa, ó, que a hora é essa, ó, que a hora é essa Vai, vai, joga, joga, joga a bunda, a bunda que eu quero ver Vai, joga, joga, joga a bunda, que o garoto vai crescer Vai, joga, joga, joga a bunda, a bunda que eu quero ver Vai, joga, joga, joga a bunda, que o garoto vai crescer Vai joga, 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 bunda, a bunda que eu quero vir Vai joga, 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 bunda, o garoto vai crescer Vai joga, 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 bunda, a bunda que eu quero Vai joga, 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 bunda, o garoto vai crescer E aí LV, trabo de novo, oi, oh, moleque transante Me chamo no Whatsapp falando que essa peca de um salve nas amigas Encosta aqui no Mandela Bebeu o copo, fico louco, rebola que a hora é essa Que a hora é essa, que a hora é essa Vai, vai, joga, joga, joga a bunda A bunda que eu quero ver Vai, joga, joga, joga a bunda E o garoto vai crescer Vai, joga, joga, joga a bunda A bunda que eu quero ver Vai, joga, joga, joga a bunda E o garoto vai crescer Vai, joga, joga, joga a bunda A bunda que eu quero ver Vai, joga, joga, joga a bunda E o garoto vai crescer Vai, joga, joga, joga a bunda A bunda que eu quero ver Vai, joga, joga, joga a bunda E o garoto vai crescer E aí, L3 Cabo de novo, oi Ó, moleque transante Me chamou no WhatsApp Falando que essa peca... E aí, joga a bunda que eu quero ver